Olá, o Banco Mundial entregou ao governo um estudo que aponta caminhos para o Brasil gastar melhor, reduzir o déficit fiscal e manter os ganhos sociais das últimas décadas. O trabalho foi dividido em oito grandes áreas, mas a Expressão Nacional de hoje vai falar de uma delas, os gastos com políticas de apoio ao setor privado. Eu recebo hoje a deputada Eda Crúcius, do PSDB do Rio Grande do Sul, Paulo Clias, economista e especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento, Gabriel Barros, economista e diretor da Instituição Fiscal Independente, e o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Senhoras, senhores, muito boa noite, muitíssimo obrigada por terem aceito o nosso convite para esse debate. E eu quero começar explicando por que a gente escolheu exatamente essa área. O Banco Mundial, ele apresenta no estudo dele uma sugestão para reduzir em 7% as economias, 7% do PIB em economias até 2026. E ele coloca o que cada uma dessas áreas pode representar de economia. Eu escolhi as quatro maiores para a gente ver aqui. A primeira delas são os créditos subsidiados, ou seja, basicamente empréstimos a juros mais baixos e gastos tributários para as empresas. Os gastos tributários são isenções ou reduções de impostos. Segundo o estudo do Banco Mundial, rever esses programas, ele não disse extinguir, rever a forma desse programa, pode gerar até 2026 uma economia de 2% do PIB. Em seguida vem 1,8%, que é a reforma da Previdência. O terceiro ponto, 1,3%, que é a racionalização dos programas de assistência social e de apoio ao mercado de trabalho. Essa racionalização, o Banco Mundial fala em fazer uma gestão dos programas de assistência de geração de emprego nos três níveis federativos, União, Estados e Municípios. E por último, o último ponto que eu vou destacar aqui, 0,9% dos salários dos servidores públicos. Basicamente uma revisão na política salarial e até na quantidade de servidores públicos no Estado brasileiro. Então a gente vai falar do primeiro ponto. Os 2%, que são os créditos subsidiados e gastos tributários para as empresas. Eu quero mostrar aqui um outro gráfico, que mostra, isso aqui são os dados do Banco Mundial. Ele começou em 2006, fim do primeiro governo Lula. Esse era o volume das despesas públicas com políticas de apoio às empresas. Algo acima de 100 bilhões de reais por ano, que dava em torno de 3% do PIB. Final do segundo governo Lula, isso subiu para algo em torno de 175 bilhões, chegando a 3,5% do PIB. Final do primeiro governo Dilma, esse valor chegou a 250 bilhões por ano, atingindo 4,5% do PIB. E o último ano analisado pelo Banco Mundial, 2015, isso chegou a mais de 250 bilhões de reais ano, acima de 4,5% do PIB. Deputado Enio Verri, eu começo com o senhor. Primeiro, eu gostaria que o senhor fizesse uma visão geral desses números, desse crescimento que eu mostrei. E queria também saber por que, na sua opinião, que esse ponto do estudo do Banco Mundial, ele não está sendo tão divulgado, não está sendo tão explorado, uma vez que ele é aquele que, segundo o Banco Mundial, pode gerar mais economia para o Estado brasileiro. Boa noite, boa noite a todos os assistidos, os colegas que estão aqui, deputado Ieda. É um prazer, além da Comissão de Finanças, estar aqui dividindo com vossa excelência essa experiência do debate econômico. Na verdade, essa pauta não é muito bem colocada, até porque está na moda jogar para os servidores públicos a responsabilidade da crise, do modelo de Estado em que nós vivemos hoje. Isso pega bem e é resultado do estilo do governo que nós temos. A verdade é que vai se preocupar o seguinte, o problema é a previdência. Isso me deixa preocupado, até pelo tema que você colocou muito bem, porque nesse exato momento em que nós estamos fazendo esse debate aqui, do outro lado dessa parede está se debatendo a medida provisória 795 que isenta de alguns impostos as empresas de petróleo que vão extrair o petróleo aqui do pré-sal. O cálculo do corpo técnico da Câmara dos Deputados avalia em torno de um trilhão de reais nos próximos 20 anos de isenção que será dado a essas petroleiras. Então, eu começo o debate já mostrando um grande paradoxo. O culpado é a previdência, o culpado 0,9% é o servidor público, e não se toca, só que 2% que está sendo colocado lá é do que vamos chamar aí desse financiamento às empresas. Ora, se esse é um grande problema e se a solução tem que ser atingida na base, nós tínhamos, por exemplo, que não dar essa isenção gigantesca que foi dada agora. Então, o que o Banco Mundial coloca é um puxão de orelha em um governo que comete contradições gigantescas. Olhe só, foi aprovada a questão de três semanas, a multa máxima para os bancos, que aqui no Brasil era de 500 milhões, foi reduzido para 50 milhões. Está sendo discutido, para amanhã vai ser discutido o refis para o latifúndio, que o cálculo do corpo técnico dessa casa, uma isenção de 16 bilhões de reais. Só para quem nos acompanha, refisam o programa de refinanciamento de dívidas. No caso do Fundo Rural, que são as dívidas dos grandes latifundiários. Então, se nós pegamos... Com a Previdência. Com a Previdência. Então, nós pegamos o seguinte, a dívida do grande capital, que são as grandes empresas, passava da casa dos 20 bi. Não é isso? Isso já passou, já deram as isenções para eles. Agora, do Fundo Rural, que será votado amanhã, estamos falando em 16 bilhões. A isenção de impostos para as petroleiras, um trilhão. Olha os números. E a Previdência, que é 440 bi, é o fim do mundo. Então, eu diria que a imprensa escolheu como o bicho papão desse estouro, esse tipo de coisa. Então, nós temos uma grande falha. Esse governo peca nessa contradição. Agora, para não dizer que eu não falei das flores, eu tenho que ser justo, o governo Dilma também cometeu equívocos. A escolha daqueles 56 setores, em que houve uma redução bastante grande da Previdência sobre a folha de pagamento, isso teve um impacto muito grande dentro desse déficit. E vou dizer por quê. Porque o objetivo daquele projeto era, de forma muito clara, gerar emprego e aumentar a competitividade em nossa inserção internacional. E se você pegar dos 56 setores, com dois setores que eu julgo que, de fato, fizeram jus à aquela isenção, que foi tecnologia de informação, que nos deu capacidade competitiva, e o setor de confecções seria eliminado do Brasil se não fosse aquela vantagem, os outros setores transformaram aquilo em lucro, em lucro líquido. Ou seja, não houve vantagem nenhuma. Então, me parece que os dados, para iniciar o debate, seriam entendermos que a isenção de 56 setores ou a redução de tributação sobre eles tem um impacto muito grande e negativo. E agora vivemos um problema, foi ruim dar. Eu acho que é pior tirar nesse momento de crise, não sei como é que faz esse movimento. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um problema de política de governo, que é conjuntural, que escolhe a reforma da Previdência como problema e esconde, talvez, ou não quer mostrar à sociedade esse gigantesco número de isenções que estamos dando na iniciativa privada e que não vai ajudar em nada esse momento de crise que nós vivemos. Deputada Ieda Crúcius, o relatório do Banco Mundial fala que esses programas voltados à iniciativa privada chegaram a representar no governo Dilma 4,5% do PIB. Mas, segundo o estudo, esses benefícios, esses programas, e aí o deputado Enio Verde acaba de reforçar isso na fala dele, eles beneficiaram, sobretudo, setores, empresas já estabelecidas, os resultados não foram resultados eficientes, que levaram ao aumento de produtividade e da geração de empregos. E isso tem um efeito, vamos dizer assim, um efeito de Robin Hood às avessas. O efeito Robin Hood, você tira dos ricos e dá para os pobres. Mas, quando você faz uma coisa dessa, você faz o contrário. Você está destinando a grandes empresas, empresas que não dão esse resultado, um recurso que poderia estar sendo destinado para outras áreas. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, prazer em estar aqui, mais uma vez. A discussão com o deputado Enio Verde começa na Comissão de Finanças e Tributação e se estende sempre aqui na TV Câmara e ela é muito saudável, muito civilizada, muito saudável. O estudo do Banco Mundial, ele tem um título que mostra o objetivo dele ao mostrar números, essa coisa tão hermética que a economia faz questão, de vez em quando, de sobrepor a nossa fala comum. E o nome é um ajuste justo. Os números que o Banco Mundial coloca aqui são números que mostram que as atuais políticas econômicas que vêm de longe, elas beneficiam, sim, os mais ricos. E quando começa com a Previdência, por exemplo, em termos bastante simples, 35% do que se paga de aposentadorias beneficia os 20% mais ricos. E apenas 18% do que se paga de aposentadoria beneficia os 40% mais pobres. Então, não é apenas a Previdência e o Banco Mundial faz muito bem de colocar o mesmo Robin Hood e as avessas no que tange a política de proteção às empresas. Na tentativa de desenvolver emprego, produtividade, competitividade, são dezenas os projetos que são aplicados de política econômica que fazem isso às avessas. Isso daí, enfim, já estamos falando disso há muito tempo e a que beneficiou, por exemplo, o conjunto de empréstimos do BNDES, que os dados do Banco Mundial são até 2015. A quem beneficiou? Beneficiou a setores grandes com uma taxa de juros subsidiada. O governo pegava dinheiro no mercado, a taxa de juros no mercado, que era extraordinária, e emprestava uma taxa de juros de longo prazo do BNDES, que era uma taxa subsidiada. Quem paga esse subsídio? Alguém paga esse subsídio? Alguém paga esse subsídio. Quem paga imposto, paga esse subsídio. E quem paga imposto? Então, o BNDES beneficiou uma massa inacreditável de bilhões de recursos. Empresas que não mostravam o seu resultado, seja em produtividade, seja em emprego, e quando se faz o cálculo, não aumentava emprego e não aumentava competitividade e produtividade. E isto, para falar do que o Congresso Nacional tem feito, já tem um fim. Foi mudada a taxa de juros de longo prazo do BNDES, agora, recentemente, nesse semestre, para a taxa de longo prazo, que é para terminar com esse subsídio que favorece os grandes. E fazer com que o BNDES, que tem no seu écio social, volte a ser aquele banco que dê prioridade e foco à pequena e média empresa. Outra coisa que o Banco Mundial aponta é que, para favorecer, e a política econômica tem feito isso, os mais ricos, o que tem sido feito, por exemplo, é não cobrar desse mega projeto chamado Simples, e que tira uma proporção enorme de empresas do pagamento de imposto, saber se elas, enquanto pequenas, receberam o Simples para poder evoluir, para poder crescer, para poder sair da informalidade, para crescer emprego. E os estudos mostram que isso não aconteceu. Então, todo esse trabalho, o Banco Mundial é um relatório, o primeiro volume, que é desse tamanho e diverso. Quer dizer, é um catatal desse tamanho, o economista adora catatal desse tamanho, quando é recheado de gráficos e números. Mas o que ele mostra é que a nossa estrutura econômica, no que tange ao benefício para as empresas, inclusive incentivos fiscais que fazem a guerra entre estados, ele é fundamentalmente injusto e secundariamente ineficiente. Ele protege os maiores e ele não traz os resultados a que se destina. O imposto é tão difícil de ser coletado, porque ele necessita de trabalho, ele necessita de comércio, indústria, serviços, agricultura, importação, exportação. E, na verdade, ao ser coletado, trabalhar desse jeito os impostos para beneficiar empresas, na verdade, é transformar a economia cada vez brasileira numa economia mais desigual, mais concentrada. E foi isso que aconteceu no período que o Banco Mundial nos oferece a partir desse relatório. Paulo Clias, você como especialista em políticas públicas e economista também, segundo o relatório do Banco Mundial, os gastos, esses gastos que eu apresentei, eles são duas vezes o custo de todos os programas de assistência social e apoio ao mercado de trabalho e dez vezes o custo do programa Bolsa Família. Mas, eles são pouco avaliados, acho que o deputado Enio Verri já deu uma dica de que realmente isso acontece, são pouco avaliados, muitas vezes não são sequer avaliados seus resultados, sequer avaliados e isso impede que seja medida a eficiência dessa política pública. Como é que se avalia isso e o que o governo está fazendo em relação a isso? Bom, boa noite, em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer a presença dos colegas aqui na mesa. Eu gostaria de iniciar, Maricela, dizendo o seguinte, quer dizer, eu acho que esse documento, ele é uma vergonha. A gente, na verdade, está voltando 20, 30 anos, duas décadas, três décadas na história, é um retrocesso impressionante. A gente tem uma instituição como o Banco Mundial e com a irmã de outra que é bastante nossa conhecida, o Fundo Monetário Internacional, está certo? Quer dizer, retomando prerrogativas e comportamentos que era da década de 80, da década de 90, do século passado. Quer dizer, tipicamente aquela arrogância, aquela prepotência de tecnocratas baseados em Washington, querendo dar as suas recomendações de como os países em desenvolvimento, ou mesmo não os já desenvolvidos devem desenvolver as suas políticas públicas, as suas políticas econômicas, as suas políticas sociais. Quer dizer, na verdade, o pior de tudo é que esse documento, ele foi uma encomenda do governo brasileiro. Em 2015, o então ministro Joaquim Levy, quer dizer, desprezando toda a equipe técnica que você tem nos ministérios do planejamento, no ministério da fazenda, nos ministérios setoriais, que tem toda a capacidade de fazer justamente essa necessária avaliação das políticas públicas em termos financeiros, em termos econômicos, em termos da sua eficácia de implementação. Quer dizer, ele desprezou tudo isso e foi chamar o Banco Mundial para dizer ao Brasil, do qual ele era o ministro da fazenda, o que ele tinha que fazer. Isso é uma loucura, está certo? E, com uma coincidência que não é nada coincidente, logo alguns meses depois ele saiu do ministério, sabe onde ele está hoje? Ele é diretor do Banco Mundial. Entende? Quer dizer, não é mera casualidade essa troca de interesses, está certo? Envolvendo a alta tecnocracia brasileira com a alta tecnocracia de lógica. Agora, o que é pior ainda, quer dizer, não é apenas o fato desse documento ser uma vergonha para a sociedade brasileira, para o governo brasileiro, é o enfoque que eles não. Entende? Quer dizer, o foco é um ajuste que não é justo. O nome do documento deveria ser um ajuste injusto, porque ele faz exatamente a reprodução de todos os equívocos que foram implementados e desenvolvidos num passado não muito recente que a sociedade brasileira está farta. Ela não quer mais a repetição desse equívoco. E o equívoco é o quê? É isso que a gente vai falar. Quer dizer, o foco do documento é o foco no corte de despesa, ponto. Ele identifica um problema real, que é um problema fiscal, está certo? E a solução que ele apresenta para esse problema é cortar a despesa, cortar, cortar, cortar. Em nenhum momento, quer dizer, quando ele faz uma avaliação da política fiscal, ele identifica o quê? Não, realmente agora a gente está passando por um momento de crise, um problema de recessão, de queda da atividade. Então, isso naturalmente faz com que a capacidade de arrecadação do Estado seja comprometida, a receita cai. E as despesas, elas se mantêm. Então, o fim, foco, quer dizer, que o Brasil precisa para recuperar o seu equilíbrio fiscal, está muito mais pelo lado do aumento da arrecadação do que simplesmente na queda da receita, pegando na queda da despesa, vamos dizer. O que você levantou, quer dizer, com esses números? Quer dizer, esses números, eles são falaciosos. Quer dizer, o Banco Mundial acaba reproduzindo a mesma falácia de que não, o problema central da estrutura de despesa brasileira é a Previdência. Isso é mentira. Isso não é verdade. A conta que é estruturalmente mais gastadora do orçamento brasileiro, todo mundo sabe, e eles não mencionam, é a conta de juros. Quer dizer, em 2015, por exemplo, o Brasil gastou meio trilhão de reais com pagamento de juros. Existe um outro esforço que tem que ser feito, quer dizer, o Banco Mundial, ele vai e identifica, não, na saúde tem que fazer isso, na educação tem que fazer aquilo, no C&M, etc. Agora, em nenhum momento ele fala, por exemplo, que tem um outro meio trilhão que é de sonegação. Quer dizer, são dívidas do setor privado com o Estado brasileiro que são simplesmente sonegadas. E aí você tem o outro lado que é justamente do quê? da renúncia fiscal. Quer dizer, o governo abrindo mão de receita, de maneira ou não equivocada, isso a gente pode... Isso foi o que o deputado Helio Verde estava mostrando. Chamados gastos tributários, que isso também acaba comprometendo a capacidade arrecadadora do Estado brasileiro. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, não existe país no mundo que promova desenvolvimento econômico, ou que tenha promovido desenvolvimento econômico, sem algum tipo de ajuda do aparelho do Estado, do Estado. Isso se dá na forma de subsídio, isso se dá na forma de isenção. Por quê? Porque, caso contrário, o que a gente vai ficar fazendo eternamente é dependendo de empresas internacionais que viriam aqui para fazer o seu negócio. É o que o deputado acabou de falar sobre as petroleiras. A gente tem a Petrobras, que é uma empresa que é exemplo no mundo. Ela tem tecnologia inovadora, por exemplo, na desenvolvimento tecnológico de águas profundas. Vai no Mar do Norte, faz exploração, etc. A gente está agora abrindo mão disso, oferecendo o nosso pré-sal, que é um potencial energético e de riqueza financeira enorme, por quê? Chamando empresas multinacionais para vir para cá. E mais do que isso, oferecendo para elas um trilhão, repito, para o telespectador, um trilhão de reais de benesses tributários. E aí o problema não é da pessoa que recebe um salário mínimo de aposentadoria, é o sistema de saúde que está gastando mais, é o sistema de educação que não tem controle. Quer dizer, essas são as grandes realidades do número efetivo que o Estado brasileiro gasta. Agora, deputado Paulo, eu queria ver com você especificamente essa questão dos incentivos dados das empresas, porque quando esse incentivo foi dado, foi justamente numa tentativa de adoção de uma política anticíclica. O país estava numa situação difícil, o governo entrou tentando estimular as empresas para que as empresas produzissem, não demitissem, e a gente viu que isso não foi o que aconteceu. Nós chegamos a 14 milhões de desempregados, três anos de recessão, e esses resultados não aconteceram. Ao mesmo tempo, para o Estado investir, ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter poupança. O Estado brasileiro não tem dinheiro. Como é que equaciona uma situação dessa? Não, então, veja, um outro problema que existe muitas vezes é das pessoas fazerem uma confusão para a opinião pública, e isso é muito negativo, de tratar o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, o governo brasileiro, como a gente tratasse uma economia familiar. Então, você precisa poupar antes para gastar depois, você não pode gastar mais do que tem, e não funciona assim. Quer dizer, o Estado, ele é um ente soberano, ele tem uma capacidade que empresas, indivíduos e famílias não têm. Ele pode, por exemplo, gerar dívida pública, ele tem a capacidade de arrecadar impostos. Quer dizer, então, é falsa a ideia de que a crise brasileira é uma crise que impossibilita qualquer tipo de investimento público. Não, muito pelo contrário. Quer dizer, o Brasil está vivendo uma crise nesses últimos dois, três anos, uma recessão, mas a causa dessa recessão não foram essas políticas de estímulo ao crescimento, que foi a chamada política contracíclica que se deu a partir de 2008 e 2009. Isso foi seguido por uma grande parte dos países no mundo contemporâneo. Quer dizer, os Estados Unidos fizeram isso, os países da União Europeia fizeram isso, o Japão está tentando, não conseguiu. Mas por quê? Porque no momento de crise, se você resolve deixar para as livres forças de mercado, como se diz, a solução da crise, ela não vem. Quer dizer, no momento de crise de recessão, quer dizer, para resolver o problema do desemprego, para resolver o problema da redução da atividade, o Estado tem que entrar. O Estado entrar não é um problema em si. O que a gente precisa discutir é qual é o tipo de gasto que o Estado está fazendo para realizar justamente a recuperação da economia. Eu não acho que foi um equívoco o que se fez a partir de 2008, 2009 e 2010. O equívoco foi a política que foi adotada a partir de 2015 em que se aprofundou a recessão. O que eu chamo de austericídio. Você faz a austeridade cometendo um suicídio ou um homicídio. Você escolhe a palavra que você mais se identifica. Vamos ver o Gabriel Barros, então. Gabriel, você é diretor da Instituição Fiscal Independente, um órgão ligado ao Senado Federal, que se dedica a estudar a questão fiscal do Brasil. Qual a sua avaliação em relação a tudo isso que nós falamos aqui, os dados que eu mostrei na abertura do programa? Bom, boa noite. Eu agradeço muito o convite. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. O que eu gostaria de iniciar falando, eu acho que talvez o relatório do Banco Mundial tenha começado pela parte do gasto? Justamente porque, quando a gente olha a série histórica, quando a gente olha os dados, o que a gente percebe é que, em média, a despesa do governo federal tem crescido cerca de 6%, de 97 até 2016, em média. Se a despesa cresce há tanto tempo, num ritmo tão forte, 6% acima da inflação, por que a gente teve esse problema somente agora? Basicamente, a divulgação se deve em função da dinâmica da arrecadação nesse período. Nesse período, a arrecadação teve um bom desempenho. Tem várias razões por trás do bom desempenho dessa arrecadação. No final da década de 90, foi feito um ajuste fiscal. Se a gente olhar em 97, 98, o país tinha um déficit de aproximadamente 1% do PIB, quando a gente olha o setor público consolidado. E o país fez uma virada fiscal de um ponto negativo para cerca de dois pontos positivos de superávit. Nesse período, a virada fiscal foi feita em cima de carga tributária. A gente tinha uma carga tributária de 26% do PIB. Parte importante do ajuste fiscal foi feita ao avés da elevação. Chegou a 36% do PIB, a nossa carga tributária, em determinado momento? Chegou, mas com revisões do PIB, o PIB nominal é revisto. Quando o IBGE divulga o PIB, faz divisões para trás. Esse patamar hoje é mais baixo do que em 36. Está na casa de 32, 33 hoje. Mas no final da década de 90, o ajuste foi feito principalmente em função de mais carga tributária, carga tributária ativa, elevação ativa de alíquota. Teve um ajuste pelo lado da despesa também, só que pontual em 99. Ajustes pelo lado da despesa no Brasil sempre foram pontuais. O país nunca conseguiu fazer ajustes sustentáveis pelo lado do gasto. Então, nessa janela de 97 até 2016, o que a gente percebe é que no final da década de 90, esse primeiro movimento de ajuste fiscal foi feito em cima principalmente de carga tributária. E no período seguinte, em função de uma série de fatores, um bom dinamismo da economia internacional, uma retomada cíclica do crescimento da economia brasileira, isso fez com que a arrecadação tivesse um bom desempenho nesse período. Vale lembrar que o Brasil é um país, um importante país exportador, então o preço de commodities afeta bastante a arrecadação do governo, seja através da lucratividade das empresas, seja através de outros mecanismos. O fato é que nesse período em que a economia internacional teve esse bom desempenho, o Brasil também teve um bom desempenho da arrecadação em função das suas vantagens comparativas, do seu perfil exportador de matéria-prima. Então, isso ajudou a sustentar a arrecadação do governo nesse patamar elevado. Então, nesse período em que isso aconteceu, a receita do governo teve um desempenho bom. Isso é ótimo. Então, não há nada de errado nisso. Nesse mesmo período, a partir de 2003, 2004, a economia brasileira passou por um processo de formalização bastante importante. Isso é ótimo. A gente teve um processo de formalização grande no mercado de trabalho e a massa salarial na economia aumentou também bastante. Massa salarial é uma combinação de pessoas ocupadas e a renda dessas pessoas. O que a gente viu no mercado de trabalho nesse período, basicamente, 2004 até 2011, 2012, foram salários rodando, salários crescendo acima da produtividade do trabalho. Então, nesse período, toda essa dinâmica, economia internacional, mercado de trabalho com salários rodando acima da produtividade, isso afetou a arrecadação do governo. A base de salários, que, pelas nossas contas, é um driver importante para a arrecadação do governo, responde por cerca de 60% da arrecadação. Se nós pegarmos a tributação que incide sobre folha de pagamento, efetivamente, e sobre a arrecadação que depende do consumo das famílias, que está ligado ao mercado de trabalho, isso representa cerca de 60% do bolo arrecadatório do governo. Então, afetou positivamente. Afetou positivamente. Isso, positivamente. Então, nesse período, a arrecadação teve um desempenho extraordinário, o que é excelente, não tem nada de errado nisso. Só que, imaginar que o país vai ter esse desempenho sistematicamente, no médio e longo prazo, ou como os economistas falam, em equilíbrio, não parece ser muito razoável. Então, é esperado que, em algum momento, a gente convija para algum equilíbrio e que os salários passem a rodar próximo da produtividade do trabalho. Então, essa própria mudança esperada já produziria um efeito na arrecadação. Então, basicamente, nesse período, a despesa continuou crescendo, a taxa é bastante elevada, acima da inflação, a média foi de 6%, acima do PIB, acima do crescimento econômico. Nós não tivemos problemas porque houve um desempenho bastante positivo na arrecadação em função desses fatores que nós comentamos. O desequilíbrio, que é estrutural das contas públicas, ficou mais evidente justamente no período em que o crescimento teve uma redução e a arrecadação não ficou tão pujante assim e o desequilíbrio ficou mais evidente. No entanto, o país tem um problema de gastos, não é somente um problema de gastos, é principalmente um problema de gastos, também tem problema na receita. Então, o que vale a pena comentar é que essa dinâmica de crescimento é bastante grande. Se a gente pegar os dados mais atuais, por exemplo, em 2017, pelo projeto de lei orçamentária desse ano, o volume de renúncias fiscais é da ordem de 285 bilhões de reais. E, de acordo com a lei de direitos orçamentários do ano que vem, se nós olharmos o volume de renúncias fiscais para 2019 e 2020, já chega a 306 bilhões e mais de 320 bilhões em 2020. Então, o que a gente está vendo é que, se nada for feito... Existe uma tendência à permanência disso, né? Isso. Eu preciso fazer um intervalo, eu acho que nós demos nesse primeiro bloco uma visão geral sobre o problema. No próximo bloco, vamos falar de alguns programas específicos. O deputado Ieda Cruces comentou sobre o Simples, que é um programa que está sempre em discussão aqui na Câmara dos Deputados, ampliação do número de empresas, dos setores. Então, a gente vai falar disso e vai falar de outros programas. Se você não participou ainda do nosso debate, WhatsApp 61996202573, pelas redes sociais e pelo bate-papo aberto em youtube.com.br. A Câmara dos Deputados. A Inspeção Nacional volta já já, não saia daí. A Inspeção Nacional está de volta. Hoje estamos falando do relatório do Banco Mundial. Nós estamos falando especificamente sobre os programas destinados ao setor privado. Eu recebo a deputada Ieda Cruces, do PSDB do Rio Grande do Sul, Paulo Clias, economista do Ministério do Planejamento, Gabriel Barros, economista da Instituição Fiscal Independente e o deputado Enio Verri, do PT do Paraná. Deputado Enio Verri, no primeiro bloco, a deputada Ieda Cruces já deu um sinal em relação à questão do Simples. O Simples também é tratado no relatório do Banco Mundial. Segundo eles, o Simples, que foi criado para estimular a formalização de pequenas e médias empresas, além de não ter atingido esse objetivo em sua plenitude, ele acaba por estimular as empresas a permanecerem pequenas ou médias, sob pena de, uma vez crescendo, serem penalizadas com uma tributação diferente. Qual é a sua avaliação? Primeiro, eu vou tentar construir isso a partir de algumas intervenções que foram feitas aqui, que vale a pena destacar. A primeira delas, acho que foi até consenso, que está na questão de como se mede o resultado das políticas aplicadas. E esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio que nós temos. Histórico, não é histórico. É muito recente se fazer da LDO, agora a gente já se começa a colocar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma exigência que tem legal, alguns números de resultados obtidos, até que enfim. Mas nesse sentido, eu ainda não consigo enxergar, e aí, uma crítica que eu faço ao documento do Banco Mundial, é como se tira o papel do Estado como instrumento que motiva e garante o desenvolvimento, inclusive do setor empresarial. Eu não consigo enxergar isso. E quando eu vejo, por exemplo, que a gente vive hoje, sem ser muito teórico, mas pegar o seguinte, graças à emenda constitucional 95, o Estado brasileiro ficou congelado. A do teto de gastos, que se definiu o teto de gastos. Congelou. Se você pegar os dados, por exemplo, que eu julgo importantes, o PAC, para o ano que vem, é uma queda de 28% no orçamento. Você pega investimentos, de forma geral, 47% de queda da previsão no orçamento. Ou seja, o Estado não investe em nada. As empresas, receosas pela conjuntura política, por o que está acontecendo com essas mudanças, também não investem. E as famílias, as que estão empregadas, falam assim, olha, eu posso perder o emprego a qualquer instante, eu também não vou gastar. Ora, se o Estado não investe, se o setor produtivo, se as empresas não investem, as famílias não consomem, o orçamento é cortado, investimento em 47%, eu não consigo entender. Tem um pensador chamado Minsk, que essa mesa aqui já discutiu, que trabalha muito com isso daqui. Nós temos aqui uma crise de liquidez, falsa. E aí me preocupa mais com a iniciativa do governo. Eu tenho dúvida. Quando eu concordei, por exemplo, com a iniciativa da presidente Dilma, daqueles 56 setores, e eu acho que foi consenso aqui, que não foi adequado, eu fico com receio, por exemplo, sobre a questão do BNDES. Eu acho que você oferecer ou não o subsídio, não é uma questão religiosa. desde que você oferecer o subsídio, ele traga um retorno para a sociedade em termos de desenvolvimento, de competitividade, de inovação tecnológica, que significa competitividade. E eu sempre vi no BNDES, esse instrumento é muito forte, porque à medida que a indústria cresce, ela fortalece também o comércio e ela pode demandar o setor primário. Então, quando se, por exemplo, você acaba com a TJLP e cria a TLP, nós igualamos o BNDES, em termos de taxa de juros, com os bancos privados. Claro que a sociedade deixa de pagar esse subsídio, o deputado Ieda colocou muito bem. Isso é real, não há divergência. Eu só não consigo ver isso como positivo de um banco que é o único banco que fomenta o longo prazo. Outra coisa, estão retirando 150 bilhões do caixa do BNDES para devolver para o curto prazo, que é para cobrir o estouro da conta nesse momento, tirando do BNDES o papel estratégico e de motivador da competitividade industrial. que ela é fundamental. Então, eu vejo aí um problema muito grande. Quer dizer, está se tirando um papel importante que eu julgo determinante, que é o papel do Estado, e se enfraquece um instrumento de Estado, que é o BNDES, que é absolutamente necessário, em minha humilde opinião, para que a gente atinja o objetivo que o próprio Banco Mundial coloca. Ou seja, é uma contradição. A receita que lhe dá não leva ao resultado que é necessário. Isso é um aspecto importante. E, por fim, eu quero usar esse mesmo exemplo do Simples. O Simples compra um papel importante. Agora, o problema é o seguinte, como a gente fiscaliza isso. O que acontece? Tem empresas grandes que, ao invés de ela registrar o seu tamanho real, ela faz cinco empresas e paga no Simples. Olha, isso é crime. Então, o nosso problema... A cultura faz com que você fuja da lei. Nós precisamos, de qualquer maneira, ter uma fiscalização. O Simples é positivo. E julgo que ele cumpre um papel fundamental. Nós temos um desafio, que vai ser votado amanhã, porque, como foi dada aquela renegociação da dívida das grandes empresas, agora estão propondo também que se renegocia a dívida do Simples. Setores do corpo técnico da casa dizem o seguinte, puxa, mas não é justo que vai refletir na vida dos municípios e dos estados. Até acho que isso tem um impacto nas contas e eu sou muito cuidadoso com isso. Mas como não dar a capacidade de renegociar a dívida do Simples, que são pequeníssimas empresas, se foi dada essa mesma oportunidade às grandes empresas? Então, nós vivemos contradições que nós mesmo criamos. O Simples, se fosse aplicado a ele, aquilo que foi feito a lei, que é um debate profundo com toda a sociedade, o Simples, mesmo com as vantagens tributárias que ele tem, em minha opinião, ele cumpre o papel. O que falta é entendermos o papel do Simples, ou mais, se me permitem. Falta debatermos novamente, em pleno século XXI, o papel do Estado. E, em minha opinião, o Estado tem que ser ampliado para intervir onde tem que intervir, como é o caso do BNDES, como é o caso do Simples, e também intervir tirando vantagens, como é o caso de grandes setores que tiveram vantagens e converteram isso em lucro para eles e não socializaram as vantagens desse setor. Deputada Ieda, eu gostaria de ouvir em relação à questão do Simples, eu tenho aqui um comentário de Robert Soares. Ele manda pelo Facebook o seguinte, temos os parlamentares mais caros da América Latina, segundo matéria do El País. Temos também o judiciário mais caro do mundo. O corte de despesas tem que começar daí. Aí podemos falar em reforma e ainda liderada por um presidente eleito e não o vice. Ele tem toda a razão. Muito bem, se ele tem razão, por que não se faz? Como é que não se vai adiante nisso? O Simples, quando a Itália quis sair da sua crônica crise do século passado, ela criou um sistema, vamos dizer, um Simples, que trouxe uma distribuição de emprego, produção lá na Itália, que fez com que a desigualdade diminuísse, a produção aumentasse, o emprego aumentasse, a renda aumentasse, a tributação aumentasse. Então, não há dúvida que, quando você está em crise, se você escolhe bem a forma de gastar, você a escolhe porque sabe que dela deriva uma solução. mas você tem que avaliar. Eu me lembro até, falando de outra coisa, me lembro da Zilda Arnes, que quando ela fazia a sua pastoral da criança, ela ensinava para a gente, olha, é um programa tecnicamente barato, ele entra na casa das pessoas, mas a gente tem que saber se a gente está certa, a gente tem que saber se está resultando. E o resultado, logo depois, enfim, ao longo do tempo, foi mostrar uma redução enorme, na mortalidade infantil. E para isso, ia lá com aquela balancinha, com aquela balancinha, e pesava as crianças. Vem aí, BR, pelo número de crianças que morriam em desidratação. Ali tinha um problema. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não plantou árvore de dinheiro, não dá dinheiro em árvore. Então, quando deu esse estouro de gastos, e que o Banco Mundial coloca nos gráficos, ele não palifica, ele dá os gráficos, e diz crescendo desse jeito, você vai à breca e vai mesmo. Então, o que ele está dizendo é que quando o Simples ele representa 1,2% do PIB, isso tem um número a ser trabalhado se ele não gera a redução na mortalidade infantil, se a desidratação não sara, se não tem um soro caseiro. Então, o Simples ele não está rendendo, apesar dele ser um programa necessário e magnífico, ele não está rendendo porque o Estado não faz gestão, o Estado não avalia, os gastos eles não são olhados pelo que eles geram em função do programa que foi criado como no caso do Simples. Então, ele só se amplia, ele só se amplia, ele só se amplia, e nesse caso ele tira uma parcela do PIB na forma de, parece que é, enfim, chega a 70% ou 80% do número de empresas que estão no Simples. Então, em volume é enorme e resultado não consegue ser. Então, no caso do Simples, como em outros programas, eu digo porque o Banco Mundial não é só bom para emprestar, ele é bom para avaliar. Então, todo mundo aqui no Brasil pega dinheiro emprestado do BIRD. O BIRD, o Banco Mundial, ele é uma entidade que empresta. Eu passei por uma experiência que vou contar rapidamente, em que eu peguei um Estado num déficit que impedia o pagamento da Folha de Salários, isso era 2007, imagina em 2017 que a Folha de Salários do Rio Grande do Sul não consegue ser paga outra vez. E nós pedimos duas ajudas, tá? Uma ajuda era a compreensão do Banco Mundial que nós queríamos que o Estado do Rio Grande do Sul recebesse recursos, não em dinheiro, mas que o Banco Mundial nos permitisse atacar um problema, desidratação do Rio Grande do Sul que é a dívida. E ele conosco fez um programa de transparência, combate à pobreza, fizemos isso com o Banco Mundial e ele nos serviu só para avaliar. E nós lá em 2008 fizemos uma renegociação da nossa dívida, nós acabamos com a desidratação avassaladora que era pagar do jeito como a gente estava pagando a dívida do Estado do Rio Grande do Sul e ele simplesmente aceitou o nosso programa econômico, o governo federal através do Ministério da Fazenda a princípio não queria, mas acreditou que a gente podia chegar até o obedecimento da disciplina da lei da responsabilidade fiscal, em dois anos nós fizemos isso, em dois anos nós acabamos com o déficit do Rio Grande do Sul e pudemos então aferir o resultado de políticas que eram de gestão. Era qual é o objetivo, qual é a meta, quanto se dá, avalia. Paulo Clias, eu tenho aqui dois comentários, o André Soares, ele disse pelo Facebook, ele diz o seguinte, educação, saúde, segurança, energia, mobilidade não são gastos, são investimentos. O problema é que o desperdício da gestão local, que ao invés de usar a estrutura do Estado com seus servidores, contratam organizações sociais, empresas privadas para fazer. Então ele fala de gestão, principalmente em nível municipal. E o Otávio de Lavras, Minas Gerais, pelo YouTube, ele diz, o melhor não seria aplicar o dinheiro público nas áreas de saúde, educação, ele pergunta, o melhor não seria aplicar o dinheiro público nas áreas de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana e outras áreas, ao invés de gastos desnecessários? E aí eu quero trazer aqui um ponto que o Banco Mundial, ele falou bem do governo, da nossa gestão. Ele usou como exemplo o Pronatec. O Pronatec, ele treina trabalhadores de acordo com uma demanda que é identificada já nas empresas e nas indústrias. Segundo ele, os resultados revelam um impacto muito positivo. Então o Banco Mundial diz, quando existe uma análise, um diagnóstico correto e o recurso é aplicado a partir desse diagnóstico correto, no caso do Pronatec, essa demanda, o resultado é melhor. O que pode ser feito, você como gestor público, o que pode ser feito para que esse diagnóstico e consequentemente os resultados sejam melhores? Veja, eu acho que o que existe de fato é que existe uma completa inversão de prioridades do ponto de vista do gasto público. Está certo? Então eu estava mencionando anteriormente que a conta mais gastadora, quer dizer, aquela que mais provoca déficit público, ela não é objeto de tratamento nesse documento do Banco Mundial. Entende por quê? Porque é uma conta sensível, é uma conta nevrálgica para os interesses do sistema financeiro. E o Banco Mundial, como um bom representante do grande capital financeiro internacional, ele não tem interesse em mexer nesse aspecto. Que é o quê? É o pagamento de juros. Eu concordo que a gente tem que avaliar os gastos públicos. Agora, o gasto público que é mais prejudicial ao país, o gasto público que não traz nenhum retorno social, é o gasto com juros. Quer dizer, o Brasil gastou no último ano, nos últimos 12 meses, 414 bilhões com taxa de juros. Isso é muito mais do que simples, isso é muito mais do que todas as desonerações com a Previdência Social, isso é muito mais do que as necessidades de financiamento da Previdência do INSS, da Previdência Pública, está certo? Isso é sequer mencionado. Quer dizer, então eu digo, queremos avaliar eficácia do gasto público, ótimo, eu sou a favor. Agora, então, a primeira conta que tem que ser cortada, se a gente pensa desse ponto de vista, é a conta de juros. Não tem sentido a sociedade brasileira gastar mais de 400 bilhões, eu repito, 400 bilhões a título de pagamento de juros da dívida pública, que vai para uma parcela extremamente reduzida do topo da nossa pirâmide social com o discurso de que o problema está na base, então está na Previdência, está na saúde, na educação, como as pessoas fizeram essas perguntas. Eu concordo totalmente, quer dizer, a prioridade do gasto tem que ser o inverso daquilo que o Banco Mundial está propondo. Entende? Quer dizer, o Banco Mundial não vem com nenhuma novidade para nós. Isso, o Estado brasileiro tem, no seu governo federal, carreiras que se incumbem de fazer justamente o acompanhamento. A gente tem a instituição fiscal independente aqui, muito representada pelo Gabriel, que também faz esse acompanhamento. Não precisa vir a tecnocracia de Washington querer, com a sua arrogância, dizer o que a gente tem que fazer aqui dentro. A gente sabe. O nosso problema não é um problema técnico. O problema é um problema político na definição de prioridades. Por exemplo, é sabido, a deputada e o deputado sabem que todo ano vem aqui no Congresso Nacional um projeto de lei de refinanciamento da dívida tributária, chamado refis. Isso, a sociedade brasileira já se acostumou. Entra o governo, sai o governo. Então, o que acontece? Isso é uma forma de penalizar quem paga o imposto corretamente. Quem paga o imposto está sendo penalizado, porque o que não pagou o ano que vem vai ser anistiado, vai ser perdoado. Entende? Tem um órgão do Ministério da Fazenda que é o CARF, o Conselho de Recursos Fiscais, que tem sistematicamente perdoado dívidas bilionárias de grandes empresas. A última foi de um grande banco, se não o maior banco privado nacional, que teve perdoado 25 bilhões de reais. Por quê? Porque ele sonegou, ele fraudou o pagamento de impostos e o que se diz é que o problema maior são as pequenas e médias empresas do Simples. De jeito nenhum. Eu concordo com a deputada, a gente tem que fazer uma avaliação, todas as políticas públicas elas têm que ser avaliadas. Isso é um fato. Agora, a gente achar que retirar o estímulo à pequena e média empresa nesse país é um contrassenso. Quer dizer, em todos os momentos de recuperação da atividade econômica, a gente percebe que a estrutura das pequenas e médias empresas responde de uma maneira muito positiva. dos empregos. Exatamente. Isso se reverte em impostos, isso se reverte em formalização da mão de obra contratada, isso reverte em aumento da arrecadação da Previdência Social porque o sujeito vai ter um emprego e sobre a sua folha de pagamento vai ser recolhido o recurso da Previdência, etc. O meu tempo está quase esgotando. Gabriel, eu queria ouvir você rapidamente porque depois eu quero falar com os dois deputados uma questão política envolvendo isso, para a gente terminar o programa. Só falamos disso, por que as empresas brasileiras não são estimuladas ou são talvez desestimuladas a recorrer à Bolsa de Valores, por exemplo, para captar recursos e ao mercado internacional para captar recursos? Parece que é a única fonte que se consegue enxergar o BNDES ou estou errada? Tem uma simetria entre o acesso a crédito dependendo do tamanho da empresa. Empresas grandes listadas em bolsa têm facilidade de captação e de acesso a crédito. Pequenas e médias empresas têm mais dificuldade de acesso a crédito. Então, isso, basicamente, o tamanho da firma explica uma parte importante do acesso que ela tem aos mecanismos de crédito. Isso explica a parte substancial por que pequenas e médias empresas utilizam mais o BNDES do que... Mas as grandes empresas podem ir para a Bolsa de Valores? Podem, podem ir. Mas não é a nossa cultura empresarial? Isso decorre dos incentivos incorretos. No fundo, os agentes econômicos reagem a incentivos. Se eu tenho dinheiro mais barato aqui, por que eu vou buscar dinheiro mais caro na Bolsa de Valores? Justamente. Eu queria ouvir os dois deputados bem rapidinho em relação a uma questão. Mexer nisso tudo tem a ver com economia, mas tem a ver com política. A gente vai fazer agora a primeira eleição em nível federal sem financiamento empresarial de campanha. Então, teoricamente, aquele almoço que nunca é de graça, ele vai ser reduzido a partir da bancada que vai ser tomar aposta em 2019. É claro que os empresários podem doar com pessoa física, mas não mais com uma empresa. Deputada Ieda Cruz, a senhora acha que isso vai facilitar para que o Parlamento brasileiro entre um pouco mais seriamente na discussão desse tipo de coisa? Olha, vai profissionalizar, porque o que se está vendo é um movimento de setores que têm capacidade de financiar escolherem o tamanho da bancada que eles vão fazer. Então, é a bancada dos empresários, a bancada das igrejas, enfim, você ter mudado a forma de apoio a uma eleição, principalmente quando ela é geral, como vai ser o ano que vem, que é deputado, senador, assembleia legislativa, só sai prefeito e vereador, vai repetir um pouco o que aconteceu na campanha de 2016. Então, na campanha de 2016, quando a comunidade é incentivada a votar, e é o caso de prefeito e vereador, o custo reduziu-se muito o de campanha, o caixa 2 não se tem ideia, isso são as instituições auditoras que têm que fazer, mas houve alguma renovação. A sociedade brasileira está demonstrando que quer renovação, mas não qualquer renovação. E se a política é profissional, como cada vez ela está sendo mais, então você não vai conseguir evitar bancadas que defendam determinados interesses, porque serão bancadas que serão feitas pelo financiamento lá de fora da sociedade, que quer a defesa desses interesses aqui no legislativo. Então, nós vamos fazer essa experiência pela primeira vez, no campo das eleições gerais. Ela é mais curta a eleição, algumas mudanças aconteceram, que bom seria se não tivesse coligação na proporcional desde esse ano de 2018, mas se não vai ser 2022. Então, vai ficar mais nítida a escolha por parte dos eleitores e a única diferença que eu vejo é que pode ser que o número de eleitores se reduza pela abstenção, pela recusa de votar, devido a esse período muito triste que aconteceu com a política brasileira, mas forma de financiamento, porque você está buscando que a gente responda a ligação do econômico com o político. Na forma de financiamento é como no simples. Você faz a lei, logo tem alguém esperto que vai dar a volta na lei. E te la lei, e te la trompa, como se diz lá na fronteira, como se diz lá com o Uruguai. Então, se tenta fazer. Eu acho que a tentativa foi boa e nós vamos experimentar. Vamos ver no que vai dar. Mas eu não tenho dúvida de que é cada vez mais profissional a política para eleições gerais como é do ano que vem. Deputado Niver, a bancada que vai tomar posse em 2019 não vai ter o financiamento empresarial que houve nos últimos anos, houve sempre, né? Sempre. e, teoricamente, então, virá menos comprometido com determinados interesses empresariais ou pelo menos com uma conta menor para pagar. Vai ficar mais fácil para o parlamento discutir esse tipo de política que nós tratamos aqui agora? Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acredito que sim. Uma campanha que os valores que os deputados poderão gastar será determinado por lei, estadual também, onde o financiamento empresarial é eliminado, ou a existência do Caixa 2 será reduzida, porque uma campanha não poderá ser muito diferente de outra, porque os valores são os mesmos. Então, eu acredito que os representantes eleitos irão representando setores da sociedade. Se eles são representativos de uma região ou de uma categoria ou de uma classe, eles virão com mais peso. E, fundamentalmente, não serão terceirizados, porque hoje nós temos um bom número de deputados que são terceirizados, que eles foram eleitos por empresários que pagaram e são obrigados a votar naquilo que os empresários querem, até porque eles são quase que empregados desses deputados. Então, eu estou otimista. Eu acho que essa reforma não é a reforma dos sonhos, longe disso, mas ela dá passos muito importantes para vivermos, de fato, uma democracia no processo eleitoral, que até hoje não tivemos. Senhores, o meu tempo está esgotadíssimo, não vou ter tempo nem a agradecer cada um individualmente, então, muitíssimo obrigado pela presença de todos aqui no nosso debate. Você de casa, que nos acompanhou, nos prestigiou com a sua participação também, muito obrigado. Na próxima semana, nós vamos debater a medida provisória do governo que modifica a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro. A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro. A medida provisória já recebeu 967 emendas de deputados e senadores. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às nove da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho